Olá, você vai ver nessa edição. Defensoria Pública firma parceria com o Tribunal de Contas e adere ao GPE. Interpretação de um artigo da Lei 8666 de 1993 é tema de consulta. Os detalhes agora no TCE Notícias. O programa de gerenciamento do planejamento estratégico do TCE de Mato Grosso conta agora com a adesão da Defensoria Pública do Estado. O conselheiro-presidente José Carlos Novelli e a defensora pública-geral Maria Luziane Ribeiro de Castro assinaram um termo recentemente de adesão a essa iniciativa. Confira. O Tribunal de Contas de Mato Grosso, sob gestão do conselheiro José Carlos Novelli e a Defensoria Pública do Estado assinaram um termo de cooperação para adesão ao programa de gerenciamento do planejamento estratégico, o GPE, desenvolvido pelo órgão de controle externo. Muito importante, tanto para a Defensoria Pública-Geral do Estado de Mato Grosso como para o Tribunal de Contas de Mato Grosso e para toda a sociedade mato-grossense, porque o foco é melhorar a gestão da Defensoria e também prestar serviço de qualidade e esses serviços relevantes que a Defensoria Pública presta para o Estado de Mato Grosso na defesa do cidadão. Eu só tenho a agradecer, eu tenho ressaltado bastante do papel hoje do Tribunal de Contas, que é um órgão que está totalmente voltado para atender os seus jurisdicionados, voltado para poder fazer um trabalho de conscientização, de capacitação, e aí é um olhar diferente, porque isso traz bons resultados, isso faz com que a administração pública atenda realmente a quem precisa, que é o cidadão. O GPE é um programa lançado pelo presidente do TCE, conselheiro José Carlos Novelli, e realizado em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso. Ele tem foco na criação e efetiva implementação de políticas públicas voltadas à sociedade. Na reunião, que também contou com a presença de defensores públicos, do secretário executivo de apoio parlamentar e institucional do TCE e do secretário de Planejamento, Integração e Coordenação da Corte de Contas, foram destacados os benefícios que o planejamento de longo prazo oferece aos órgãos públicos e cidadãos. A nossa participação nesse sentido é orientativo, sem deixar de fazer as fiscalizações que são funções constitucionais do Tribunal de Contas, mas essa parte orientativa é preventiva, é muito importante para o Tribunal de Contas e para a sociedade. O planejamento é tudo para um órgão. A defensoria pública é um órgão que ainda precisa se estruturar, nós precisamos chegar em todas as comarcas, e eu não tenho dúvida que essa ferramenta, que o Tribunal de Contas vai nos auxiliar a construir o planejamento estratégico da defensoria, possibilitará que a gente consiga atingir o nosso objetivo com sucesso. Um planejamento de 12 anos é um planejamento de longo prazo que visa exatamente isso, aumentar a eficiência do trabalho da defensoria para beneficiar, para ter condições de defender o cidadão da melhor forma possível e da forma mais qualificada. É uma qualificação do quadro da defensoria pública geral. O plenário do Tribunal de Contas de Mato Grosso respondeu uma consulta formulada pelo Tribunal de Justiça do Estado sobre a interpretação e o alcance de um artigo da Lei nº 8.666, de 1993. Confira agora o entendimento da Corte de Contas sobre esse assunto. Sob relatoria do conselheiro Guilherme Maluf, a consulta feita pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso questionou a possibilidade de adesão à ata de preços de órgãos públicos de outros estados e a prorrogação desta adesão. Essa medida foi considerada válida pelo conselheiro relator, que teve o voto acompanhado pelos demais conselheiros presentes à sessão. O relator entendeu que o uso das atas de preços de outros estados é legal e que contratações baseadas nestas atas podem ser feitas pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desde que observadas a validade e a consonância da Lei nº 14.133, de 2021, que vem a substituir, muito em breve, a atual Lei de Licitações, a 8.666, de 1993. Entendo que é admitida adesão à ata constituída sob a égide da Lei nº 8.666, de 1993, cuja vigência se estende por mais de um ano em decorrência de prorrogação amparada em legislação local, desde que é justificada a vantagem da adesão com evidenciação de que os valores registrados estão compatíveis com os praticados pelo mercado. realizada, realiza prévia consulta ao órgão gerenciador, obtida a aceitação do fornecedor e cumpridas as demais condicionantes previstas em legislação local do órgão gerenciador da ata de registro de preço. Saliento que a possibilidade decorre do entendimento adotado e incorporado ao artigo 84 da Lei nº 14.133, de 2021, que possui aplicação imediata ao caso, inclusive, para situações praticadas com base da Lei nº 8.666, de 1993. A edição 81 do Boletim de Jurisprudência, referente aos meses de novembro e dezembro de 2022, já está disponível no site do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Saiba agora como acessar essa importante publicação. Já viu que o Boletim de Jurisprudência, edição nº 81, referente aos meses de novembro e dezembro de 2022, está disponível no site do Tribunal de Contas de Mato Grosso? Então, para acessá-lo, é só entrar no portal do TCE, no endereço que aparece aqui no vídeo. Basta clicar na aba Legislação barra Jurisprudência, depois em Boletim de Jurisprudência. Você pode ter acesso ao conteúdo clicando em Acesse o Livro Virtual ou pode baixá-lo. No Boletim, estão divulgados os enunciados de jurisprudências com teses identificadas em casos concretos decorrentes dos entendimentos colegiados, isso a partir da relevância das teses firmadas, não substituindo, porém, a publicação oficial das decisões e os feitos legais. O objetivo dele é proporcionar ao usuário, de forma mais simples, o conhecimento e acompanhamento das decisões de mais destaque do TCE. Na edição 81, por exemplo, traz decisões colegiadas em casos concretos referentes à despesa, licitação, pessoal e processual. E vale destacar que o Boletim de Jurisprudência significa mais um instrumento de transparência e controle social. O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, o conselheiro José Carlos Novelli, e a presidente do Tribunal de Justiça do Estado, a desembargadora Clarice Claudino, firmaram parceria para assegurar a adimplência de entes públicos em regime especial de pagamento de precatórios. Veja como foi. O Tribunal de Contas de Mato Grosso e o Tribunal de Justiça, sob presidência, respectivamente, do conselheiro José Carlos Novelli e da desembargadora Clarice Claudino da Silva, assinaram um termo de cooperação técnica que traça diretrizes de procedimentos entre o TCE e o TJ, relacionadas a precatórios. O ato, que selou a parceria, ocorreu durante a primeira edição do Interage TCE deste ano, realizado com as 141 câmaras municipais. Com a assinatura desse termo, o TCE e o TJ vão atuar de forma conjunta em ações que visam a adimplência dos órgãos públicos que estão em regime especial de pagamento de precatórios. Nós assinamos o termo de cooperação com o Tribunal de Justiça e, na realidade, estamos abrindo um espaço para o Tribunal de Justiça explicar, não só para os vereadores que nesse encontro está sendo realizado hoje, mas também para os prefeitos, um encontro que será realizado em 27 de abril. Nós estamos criando um fluxo para fazer valer o que dispõe tanto a resolução do CNJ como a Constituição Federal. O que consiste no quê? Que toda vez que um município estiver inadimplente, o Tribunal de Justiça, através do setor de precatórios, vai informar ao Tribunal de Contas essa inadimplência e vai ser anotado dentro do procedimento do Tribunal de Contas essa inadimplência. O Tribunal de Justiça, inclusive, participou do primeiro Interage TCE deste ano, por também ter assinado, recentemente, um termo de cooperação com esse projeto, que foi lançado em 2022, sob gestão do conselheiro-presidente José Carlos Novelli. Nós queremos que o gestor faça certo e esse é o nosso objetivo, para fazer certo e no sentido de contribuir, trabalhando harmonicamente com a Prefeitura, no sentido de prestar serviços de qualidade para o cidadão. Essa é a edição do TCE Notícias, fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o nosso portal no endereço tce.mt.gov.br e também, claro, o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho